Tem cantor que na ilha anda dizemos que eu já perdi o meu valor Não é verdade, tudo é mentira, cantador grande e pequeno Eu mando botar na fila Tem cantor que na ilha anda dizemos que eu já perdi o meu valor Não é verdade, tudo é mentira, cantador grande e pequeno Eu mando botar na fila, cantador sem som que só quer me derribar O povo sabe que eu não paro de cantar Tá aí, falador, quieto, nada vem buscar Cantador sem som que só quer me derribar O povo sabe que eu não paro de cantar Tá aí, falador, quieto, nada vem buscar Cantador sem som que só quer me derribar O povo sabe que eu não paro de cantar Tá aí, falador, quieto, nada vem buscar Cantador sem som que só quer me derribar O povo sabe que eu não paro de cantar Cantador sem som que só quer me derribar Cantador sem som que só quer me derribar O povo sabe que eu já perdi o meu valor Não é verdade, tudo é mentira, cantador grande e pequeno Eu mando botar na fila Não é verdade, tudo é mentira, cantador grande e pequeno Não é verdade, tudo é mentira, cantador grande e pequeno Eu mando botar na fila Cantador sem som que só quer me derribar 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 Olha isso.